Uma criança e um policial ficaram feridos em um confronto entre manifestantes e a Polícia Rodoviária Federal no município de Novo Progresso no estado do Pará. Diversos vídeos foram compartilhados em redes sociais e ganharam destaque no país. Durante a confusão, houve o uso de gás lacrimogêneo com o objetivo de dispersar os manifestantes, que responderam com pedras e outros objetos. De acordo com informações, o enfrentamento ocorreu após uma tentativa de negociação para liberar a rodovia, que durou cerca de meia hora. Viaturas da APRF foram atacadas por manifestantes que mantêm bloqueio na BR-163. Uma criança sofreu intoxicação pelo uso de gás e precisou ser socorrida. Um agente foi ferido pelos manifestantes. Novo Progresso foi a cidade paraense que mais deu votos a Jair Bolsonaro no segundo turno. Quase 83% dos votos. Débora Ramos para o Boletim 90 Segundos da TVO. Tchau, tchau.